Alô, alô, amigas! Alô, alô, amigos ligados no canal Mil Por Hora com Rodrigo Matar. Tudo bem com vocês? Estamos chegando nesta quinta-feira com mais um vídeo inédito. E se eu falo de quinta-feira, eu falo de TBT, o nosso quadro de maior audiência, sempre com um fato marcante na história do esporte motor em duas e quatro rodas, seja no Brasil, seja no mundo. Antes, eu muito obrigado a você que tem se inscrito no canal, que está chegando, querendo ajudar a gente a crescer, do clube de membros. O nosso algoritmo já detectou mais de um milhão de visualizações. Muito obrigado mesmo a todo mundo que tem feito do Mil Por Hora com Rodrigo Matar, um espaço cada vez mais relevante dentro do escopo do esporte, dentro do automobilismo aqui nessa plataforma. Olha, final de semana, mais um, né? De Fórmula 1, serão três finais de semana seguidos. E chegamos ao grande prêmio do México, décima nona etapa, acho, do campeonato a ser disputada, porque a prova de Imola foi cancelada, o GP da Emília Romã, então seria vigésima. Vamos para a décima nona corrida, campeonato já decidido, os pilotos, construtores, tudo resolvido. Então vamos falar de coisas do passado do GP do México, que ficou muito tempo longe do calendário, duas vezes. Eu vou falar desse primeiro hiato que aconteceu e os fatos que fizeram a corrida ser cancelada e também a corrida seguinte a essa prova cancelada, que aconteceu mais de uma década e meia depois do ocorrido. Coincidentemente, hoje, quinta-feira do TBT, é 26 de outubro, e a corrida em questão aconteceu há exatos 53 anos, no dia 25 de outubro de 1970. Era a última etapa do campeonato mundial daquela temporada, o campeonato já tinha sido decidido de forma pós-mortem para o Joaquim Hintz por conta da vitória três semanas antes do Emerson Fittipaldi no GP dos Estados Unidos em Watkins Glen, e aí um plantel de apenas 18 carros se apresentou para o último evento daquele campeonato, no então autódromo Madalena Michuca. Não era ainda irmãos Pedro e Ricardo Rodrigues, já que o Pedro faleceu em 71 numa prova da intersérie em Norris Ring, e o Pedro ainda era o grande nome, junto ao Moisés Solana, o grande nome do automobilismo mexicano daquela época. E a presença do Pedro e, claro, toda a euforia mexicana por conta da realização da Copa do Mundo de 70, pelo país ter aparecido para o cenário internacional de forma tão grande, o público monstruoso se acotovelou nas dependências da pista, que tinha cinco quilômetros de extensão naquela época, para assistir uma prova com 65 voltas de percurso, e, gente, as imagens estão aí para provar o que aconteceu naquela corrida, a última etapa do campeonato de 70. foram consequências absurdas do público mexicano que atravessava perigosamente a pista lado a lado, fosse onde fosse, nas curvas de alta, nas curvas de baixa, nas retas, uma coisa, assim, inacreditável. 200 mil pessoas, não havia, pelo visto, arquibancadas, suficientes para acomodar uma multidão enorme, como vocês estão vendo, e aí as coisas foram se sucedendo de uma forma que deixou o presidente da Comissão Esportiva Internacional eleito para, a partir do ano de 71, o príncipe Paul von Metternich, estupefato, pasmo, e aos pilotos também. Era a corrida de despedida do tricampeão mundial de Fórmula 1, Jack Brabham, por exemplo, que estava se retirando aos 44 anos de idade com 126 GPs disputados. E, olha, poderíamos ter tido tragédias muito maiores por conta, exatamente, da inconsequência do público em se expor ao risco inútil com as máquinas passando a mais de 300 quilômetros por hora, com espectadores na beira da pista, sentados, e foi um milagre que ninguém tenha morrido do público, mas um animal, um cachorro, acabaria atropelado pela T-Rio 001 do Jack Stewart. E o Stewart destruiu o seu carro contra esse bicho, esse animal, que acabou morto, logicamente. E a corrida terminou, Deus sabe como, com vitória do Jack X com a Ferrari. A Ferrari tinha sido por position com o Clare Gazzoni e venceu com o Jack X, que conquistaria o vice-campeonato mundial de pilotos em 1970, seria o segundo vice-seguido do X, que também fora vice-campeão em 1969 para Jack Stewart. O detalhe, que vocês vão ver aí, estão vendo nas imagens, é a invasão pós-prova, porque ainda havia carros para completar a última volta. E o X já tinha pisado no freio o suficiente para evitar fazer um boliche humano. Imaginem a multidão tomando conta da pista e os carros ainda, os que sobreviveram entre os 18 inscritos, por terminar, o que esses pilotos evitaram e o que eles viram com seus próprios olhos. Foi uma coisa tão absurda, tão surreal, tão difícil de explicar, porque realmente essa falha de segurança, ela fez com que a corrida se atrasasse em uma hora do seu horário inicial de largada, que o Stewart, o Pedro Rodrigues e a própria polícia tivessem que pedir ao público para que não tentasse fazer o que acabaram fazendo e por essa inconsequência é milagre que apenas um cão tenha sido atropelado e morto, porque poderiam ter morrido muito mais pessoas, poderiam ter sido a maior tragédia da história do automobilismo. mais do que o acidente do Deportago na Milha Emília, mais do que o acidente entre o Clark e o Von Trips em Monza 61, que é a maior tragédia da Fórmula 1, mais do que o acidente do Rolf Stommelin que precipitou o seu carro contra uma arquibancada em Monrui em 1975, quando a asa traseira do carro dele se soltou, e também do que o acidente e o capotamento de Peterson no Peterson e Villeneuve, um acidente entre os dois no GP do Japão de 1977, que matou duas pessoas que assistiam a corrida em local proibido. Então, esse tipo de tragédia infelizmente fez parte do escopo da Fórmula 1 e isso fez com que o GP do México fosse banido do calendário por 16 anos. Aí houve, por coincidência, uma Copa do Mundo no México em 1986 e o país também foi abalado por uma tragédia, que foi um terremoto monumental, mas mesmo assim, com a ajuda do empresário Guilhermo Canedo, o México se reergueu, fez a Copa que a Argentina ganhou graças ao talento monstruoso de Diego Armando Maradona e o país foi mantido no calendário para sediar a penúltima etapa do campeonato daquele ano em 12 de outubro. E era a reta final de uma temporada incrível, onde até Portugal, que tinha sido a prova anterior, Prost, Mansell, Piquet e Senna estavam na briga pelo título. Então, aquela corrida, a penúltima etapa do campeonato, definiria quem iria para Adelaide com Senna fora. Se Prost tivesse problemas ou Mansell ou Piquet, um dos três seria a carta fora do baralho para a decisão do campeonato daquele ano, que seria Adelaide no GP da Austrália. Então, a corrida do México teria fundamental importância nos rumos da temporada. Os motores turbo não iam sofrer em nenhum carro, até porque todos eles estavam com os motores turbo comprimidos e no ar rarefeito, certamente eles teriam menos dificuldades. O que se esperava em termos de dificuldade era o comportamento dos pneus numa pista ondulada e excessivamente abrasiva, que tinha perdido 500, 600 metros em relação ao traçado anterior usado em 1970. Então, para aquela etapa a expectativa era muito grande com relação ao consumo de pneu. E outra foi a molecagem do Nelson Piquet que tirou todos os rolos de papel higiênico dos banheiros disponíveis no autódromo já chamado Hermanos Ricardo e Pedro Rodrigues porque o companheiro de equipe do Piquet, o Nagel Mansell estava de piriri o chamado mal de Montezuma. O Mansell entrou de cabeça na comida apimentada do México. O México tem uma tradição de comida apimentada. Passou mal, teve diarreia e aí o Piquet de sacanagem, claro, acabou por tirar todos os rolos de papel higiênico. Imaginem o Mansell borrando o macacão. É raro, mas acontece. E aí fomos para a corrida que seria a penúltima etapa do campeonato com o Piquet tendo liderado um trecho bem considerável da disputa, porém, aconteceria num calor de 38 graus naquele dia 12 de outubro, um fato incomum. Os pneus Godia não resistiram a alta temperatura. Com a degradação constante, principalmente nos carros do Mansell, do Piquet e do Senna, todos os três pilotos, sem nenhuma exceção, foram obrigados a fazer três paradas de boxe para a troca de pneu. O Prost, mais esperto, mais comedido no consumo do seu equipamento com a pilotagem mais refinada, fez uma parada a menos. Isso terá sido decisivo para que o Prost chegasse a Adelaide com chances de ser campeão, porque se o resultado da corrida é mais favorável à dupla da Williams, ficaria um mano a mano entre Piquet e Mansell. E o Mansell termina a prova do México na quinta posição, um resultado que vai custar caro ao britânico na batalha pelo campeonato. O Piquet termina em quarto, o Ayrton chega em terceiro e o Prost com toda aquela competência que o Anão tinha termina em segundo. E a grande personagem daquela prova é um austríaco chamado Gerhard Berger. O Berger tinha 27 anos de idade, era o segundo campeonato completo dele na Fórmula 1, ele tinha feito o início parcial com a TS 84, vinha da Fórmula 3, correram na equipe de Jacobo Trivelato do Campeonato Europeu contra a Capelli, contra Emmanuel Pirro, enfim, eram os rivais dele daquele tempo, John Nielsen, Claudio Langes, uma geração bem razoável de pilotos que tomaria conta de Fórmula 3000, de Fórmula 1, como foi o caso do Berger, que em 85 foi alocado na Ayrton, fez os primeiros pontos dele na carreira naquele ano e por conta da influência da BMW, que forneceu um leasing de motores a Benetton, que absorveram a estrutura da Toleman para o ano de 86, o Berger foi colocado nessa equipe junto ao Telfab, que já estava na Toleman, já tinha sido da Toleman em 82, voltou em 85 e em 86 o Piccolo Italiano foi mantido para ter o Berger como companheiro de equipe. E claro, o Berger se beneficiava em algumas ocasiões da formidável potência do motor BMW em classificação e também da durabilidade do pneu Pirelli em pistas de alta abrasão. Mas os resultados da Benetton até aquela corrida tinham sido medianos, ele tinha salvado um pódio em San Marino, um pódio circunstancial porque muitos pilotos ficaram de pane seca com problemas de combustível, Fab pontuou muito pouco, era um carro que tinha problemas de confiabilidade, mas no GP do México tudo deu certo. Não só o motor BMW não quebrou no carro número 20, como o Berger fez a corrida inteira às 68 voltas daquela prova sem precisar passar pelo box para trocar pneu. Os pneus Pirelli e era o Mario Mezzanotte que era o responsável pelo fabricante, era o gerente de pneu, ele certamente ficou muito feliz porque foi a grande resposta da Pirelli que tinha voltado à Fórmula 1 com a Toleman em 81, vinha a Claudicante, Piquet tinha sido responsável pelo desempenho dos pneus em 85, ganha o GP da França, também numa condição de alta abrasão de pista, tinha sido, se não me engano, a primeira vitória da Pirelli na Fórmula 1 desde 1958, algo parecido, a Pirelli ficou muito tempo sem ganhar corridas e em 86 voltou a vencer graças ao Berger, praticamente um ano depois. Então era um tempo em que também os gerentes dos fabricantes de pneus eram muito conhecidos eram o Léo Mil pelo lado da Godier e o Mário Metsanotte pela Pirelli que tinha as equipes menores mais a Benetton como cliente. As menores eram a Ozela, se não me engano, a Minardi também, uma ou outra equipe de pequeno escalão e a Benetton. Então a Benetton ela é a peça fundamental para o sucesso da Pirelli que ainda forneceu pneus posteriormente não em 87 porque a Pirelli deixaria a Fórmula 1 nesse período de 81 e 86 ela esteve presente e depois ela retornou nos anos 1990 como fornecedora novamente da Benetton e também de outros times periféricos. Até a Brabham também andou de pneu Pirelli, a Tihel esteve com esses pneus nos anos de 1990 mas Gerhard Berger fez uma exibição de gala apresentou armas por isso foi contratado pela Ferrari para o campeonato de 87 mas o Berger não passaria de uma eterna promessa assim como o Jalezi assim como o Miquel Alborito e tantos outros acabou eu não diria que tragado por Prost e CNPq e nem por Mansell mas é que realmente esses quatro que eu falei e que brigavam pelo campeonato de 86 eram realmente um ponto fora da curva dentro daquela geração de pilotos da Fórmula 1 o Mansell talvez menos inteligente mas tão veloz quanto o Ayrton mais veloz que o Piquei em alguns momentos e muito mais veloz que o Prost o Prost mais inteligente em muitas ocasiões que os outros três Piquei muito mais malandro muito mais técnico era um piloto com dotes de mecânica muito grandes às vezes escorregava mas foi brilhante em grandes momentos dele na sua trajetória e o Senna com uma velocidade espantosa em classificação fez uma rivalidade incrível com o Prost que duraria por 5, 6 anos foi de 88 até 93 praticamente embora o Prost não tenha corrido em 92 mas essa rivalidade perdurou até o abandono do Anão o abandono definitivo do Anão na Fórmula 1 e uma página virou quando o Senna morreu no GP de São Arilo em 94 e 8 anos depois desse incrível campeonato de 86 já não existia mansa ocorrendo na Fórmula 1 tampouco Piquei tampouco Prost e tampouco Senna mas aí estão as histórias do GP do México cachorro atropelado em 70 200 mil pessoas cancelamento da corrida ela volta em 86 e aí é isso que a gente viu e depois a corrida também por problemas de segurança e dificuldade financeira no país ficaria um longo tempo afastada do calendário já deixou de ser realizada a partir do ano de 93 em 93 já não tinha mais GP do México voltou agora no final dos anos 2010 e claro impulsionada por Sérgio Pérez segue no calendário mas a pista do México em si também não tem mais o mesmo desafio de outrora fizeram o Fórum Sol uma arena de beisebol no meio do que era a curva peraltada então perdeu um pouco do desafio do que era o traçado do México e nos anos 90 muita gente há de lembrar dos acidentes que lá aconteceram até nos anos 80 quando o Derek Warwick em 87 partiu uma erros ao meio a capotagem do Alion em 88 e do Senna em 1991 foi um período também muito interessante da Fórmula 1 correndo no México de 86 até 92 é isso gente o TBT fica por aqui na próxima semana a gente volta com muito mais e nessa sexta-feira a gente tem Minis com História e também a análise da passagem de Pietro Fittipaldi para a Fórmula Indy pois é o neto do bicampeão mundial de Fórmula 1 o Emerson Fittipaldi também bicampeão da Indy 500 campeão da Fórmula Indy 89 vai correr na categoria estadunidense de monopostos em 2024 teremos Brasil a tempo inteiro naquele campeonato tchau pessoal até a próxima e aí e aí ae 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 Obrigado.